Então galera, estamos aqui hoje conversando com o meu irmão, não tem nem como começar de forma diferente, Vitor Hugo ou Hugo Conserves, que está mandando aí no destramento. Obrigado. Dando aí dessa turma aí de quatro patas. Isso, tomando conta aí da galera aí. E como que é essa fase de adestramento, mais tem o Taxi Dog? Tem, graças a Deus a Conserves, você pegou desde o início da Conserves, que antigamente era só o Hugo Taxi. E de repente a gente fez uma roupagem nova e conseguiu fazer a Conserves Espaço Animal, que é onde a gente veio da parte do Taxi Dog, que já existia, passou pela hospedagem, adestramento, pet sitter, dog walker, vários serviços. Então, o carro-chefe da Conserves, vamos dizer, que seja o Taxi Dog, que é o Taxi Pet, que vem aí com o carro todo climatizado, higienizado, tudo certinho. E a gente procura fazer um serviço bem legal, de bastante confiança. Tem uma quantidade de clínicas que é conveniada com o service. E a gente não trabalha somente para clínica e nem para pet shop. A gente leva para qualquer lugar. Muitas vezes as pessoas me ligam pedindo, Ah, Hugo, tu busca um cachorro lá no Rio, lá para mim? Eu vou lá, busco o cachorrinho e trago. E sempre monitorando, mandando foto do animal, fazendo vídeo, trazendo a segurança para a pessoa que muitas vezes está em casa, contratando serviço. E também quando a pessoa quer ir lá, vamos embora, entra no carro, vamos embora junto, vamos fazer essa emoção junto aí. Uma coisa que eu vivi, a experiência pessoal, foi estar em Cabo Frio, no meio do verão, curtindo, de repente, Ah, aconteceu um imprevisto e tal, o cachorro te liguei, levou para o veterinário, fez todo o serviço, acompanhou, mandou posicionamento e tal, tudo certinho. A gente ficou, pô, eu estou lá, não estou em campo. Eu não estou em Cabo Frio, eu estou em campo. Isso, e muitas vezes tem isso também, opa, opa, ó. A pessoa, hoje em dia, a vida das pessoas estão muito corrida, né? Aí a pessoa tem uma pessoa que ajuda em casa, uma doméstica que ajuda em casa, mas só que ela também não pode sair do local. Me liga, que eu vou lá, né? Pego o animal, levo na clínica da confiança, eu nem falo nada. Ó, leva para tal clínica. Eu levo, chegando na clínica, eu ligo ou faço vídeo chamada, e aí, olha, teu animal está assim. Aí, o proprietário do animal já conversa, faz o feedback, literalmente, com o veterinário. Então, não precisa o cara sair do trabalho para poder levar. Eu pego, faço esse serviço, levo no veterinário, levo de volta, aí dou a receita, tudo direitinho. Eu acho que, hoje em dia, pela correria, eu acho que é um serviço bem legal. Bem legal. E o... Desde a construção, né? Da identidade visual, você acompanha? Sim. E o... A paixão pelos pitbulls está estampado, né? É, não, é a logo da... Da empresa, é a identidade visual da empresa, que é o pitbull, né? É... Desde 2000... 2002, que eu estou criando o pitbull, sempre tem pitbull, né? Direto. E, hoje em dia, eu... Ganhei um presente, que foi um dog alemão, um cara imenso, que vive aqui na nossa casa. Do tamanho dele, né? O carinho, né? É, o carinho do tamanho dele. Uma criança de... Em pé, com focinho pra alta, dois metros de altura. Quase a nossa altura? Quase, quase. Quem conhece sabe. 62 quilos de pura delícia de cachorro, né? E fora os outros, também, os pitbulls que eu tenho, né? Que eu tenho um, que foi criado desde novinho, né? Que eu peguei, eu escolhi a genética, tudo mais. E eu tive um outro, que eu tenho prazer de dizer que foi adotado, que foi uma ligação que a pessoa me ligou. Cara, tem um cachorro matando todo mundo aqui, um pitbull e tal. Quando eu cheguei lá, realmente, era um pitbull. Muito bravo, mas tava assustado, né? Ele tava se defendendo. A gente não reconhece, né? É, tem pessoas que não, não ainda não, não lidam com isso. Então, cheguei lá com todo carinho, com toda a cautela pra também não ter nenhum acidente. Consegui resgatar esse cara, que é o Black. Levei pra casa, cuidei. Tenho ajuda muito grande de vários veterinários na cidade. Então, que deram todo apoio, fizeram exames, tudo mais. E hoje em dia, tá na casa com a gente aí. É membro da família, consegue, é membro da família consegue, isso mesmo. E essa novidade hoje, pra mim, é o pet sitter, que é uma forma de você estar na casa da pessoa, a pessoa tem essa tranquilidade, né? Do serviço, tá sendo prestado, o animal tá sendo cuidado, não só o cão, né? Também se acaba pegando todo mundo. Por quê? O pet sitter, muitas vezes as pessoas ficam assim, ah, Hugo, meu animal vai ficar estressado saindo de casa, ele só tá acostumado aqui, realmente, papo, ah, é uma deficiência que tem, tá? Você pode pegar o melhor hotel, com a estrutura mais top do Brasil, tá? E levar o seu cachorro pra lá. Ele vai sentir a diferença, ele vai comer menos, ele vai fazer uma atividade física maior, talvez ele emagreça um pouquinho. Tem o desastre da viagem. É, o estresse. Então, a pessoa fala assim, ah, que ele foi maltratado, que isso e aquilo. Cara, com a consércio, não tem isso. O pet sitter, né? Ele vai lá, na casa, na residência, não precisa abrir a casa, só me dá a chavezinha do portão, né? Que a gente vai lá, cuida, higieniza todo o ambiente, faz filmagem. Agora, a gente tá com a novidade de levar a câmera pra casa do cliente, está lá a câmera na casa do cliente. Então, vamos colocar, a pessoa saiu sexta-feira, tá? Saiu sexta-feira, vai voltar domingo. Vamos colocar, a gente tá em Campos de Goita Casa, a pessoa tá lá em Rio das Ostras, né? A pessoa quer ter um acesso remoto, combinando tudo certinho, eu coloco a câmera lá, só eu e a pessoa que vamos ter acesso a essa câmera, né? E aí, eu vou lá duas, duas a três vezes no dia, fazer a higienização, dar a alimentação. Mas, poxa, duas horas da madrugada, acordei preocupado com o meu animal, é só olhar na câmera, procurar na câmera, a câmera roda pra um lado, pro outro, tem o áudio. A vista da casa, né? A casa. E aí, então eu tenho o animal, eu consigo ver o animal, eu consigo ver a minha casa, como tá a minha casa e já tenho o movimento de uma pessoa que normalmente vai eu com a minha esposa pra fazer esse atendimento. Então, os vizinhos, ó, tem gente entrando na casa, entendeu? Já dá uma segurança maior, porque hoje, querendo ou não, a segurança conta muito, né, papai? E com essas ferinhas, a questão do adestramento, como é que funciona? Cara, adestramento, eu tenho dois pontos, um positivo e um negativo. o ponto negativo que tá mais me preocupando é que eu tô recebendo muita chamada, muita chamada mesmo, de cachorros que eram completamente dóceis, completamente bonzinhos, e de repente, viram a casaca, começa a ter uma agressividade, começa a ter uma dominância sobre a casa, né? E isso, muitas vezes, quando é um cachorrinho pequenininho, né, é um pinchezinho, todo mundo acha engraçadinho, né, mas, quando se torna um cachorro maior, um chau-chau, um pastor alemão, um dálmata, né, que todo mundo acha assim, ah, o dálmata é um cachorro de estimação, o dálmata é, não, o dálmata é um cão de guarda, se você for estudar, a gente que estuda, que faz cursos, né, e for procurar a história do dálmata, é um cão de guarda, é um cão de temperamento forte, então, se a pessoa chega, vê alguma coisa, e é normal, é normal, é normal, de repente acontece acidentes, essa semana eu peguei o caso de um chau-chau bem complicado, tá, e já estou, desde segunda-feira passada, tratando, a pessoa está maravilhada, por quê? Um chau-chau bonitinho, fofinho, aquela bolinha linda, lindo, lindo, e realmente, um cachorro, um documento, tudo mais, mas só que o pessoal mimou muito o animal, e ele perdeu o limite dele, e aí, ele começou a tomar força sobre a casa, tomar força, e ele realmente, tem certos pontos da casa, que ele fala assim, não, esse canto aqui é meu, ninguém mexe, e aí, está tendo, teve uma mordidazinha, foi aonde eles me ligaram, tal, então, a gente está tendo um trabalho, né, então, se você, que está aí, com a gente aí, nos assistindo, tem alguma mudança, né, de, é, no ambiente do animal, na postura do animal, não espera acontecer o pior, já liga, em campos, graças a Deus, a gente tem, é, não só com servos, mas tem outros profissionais, também, muito gabaritados, que estão indo a, a congressos, a cursos, fora da cidade, fora do estado, procurando estudar, né, porque a pessoa acha assim, ah, adestramento é fácil, eu mando sentar, rolar, dar patinha, e já sou adestrador, existe uma coisa muito grande, que entrar no seu quintal, eu sou, é, não, existe a psicologia canina, né, que a gente estuda, e que a gente procura, tem a prática também, né, então, isso conta muito, muito de verdade, então, percebeu alguma coisa diferente? Pô, liga, muitas vezes, por um telefonema, eu estou atendendo um caso em Vitória, que eu nem fui a Vitória, eu só pelo WhatsApp, ela me manda filmagem, eu pego os meus cachorros, faço o exercício, mando para a pessoa, e cara, eu depois eu vou te mostrar, a pessoa está super satisfeita com o resultado, mas é o que? Precisa de um profissional, para orientar, ah, muitas vezes eu vou no Google, vou no YouTube, o cara vai mostrar uma realidade, mas muitas vezes, aquela realidade que você está vendo, é diferente da que ele está sofrendo, não, isso aí, é uma coisa que, que a gente tem que tomar muito cuidado, né, e o lado positivo, cara, o lado positivo, que tem muitas pessoas, hoje em dia, interessadas em adestramento, desde filhote, sim, não só para fazer necessidade no lugar certo, mas para poder passear, para poder ter uma vida saudável com o animal, que eu acho que é o que mais conta, porque quando você sai para passear com o cão, e o cão, se torna, você sai para passear, né, e, realmente é um passeio, não é o cão que te leva para passear, que acontece muito, a pessoa fica com a guia, tensa, e fica com medo, fulano não chega perto de mim, não, esse dog alemão que eu tenho aqui em casa, se chegar um cão também, a pessoa fica desesperada, o que eu vou fazer agora, esse dog alemão, ele era muito agitado, eu consegui fazer um trabalho com ele, e poxa, foi super bem, foi super tranquilo, ele veio para mim, e aí foi feito um trabalho, hoje em dia, eu saio com ele, super tranquilo, as pessoas acham ele muito bonito, que chama a atenção, que é um cão muito grande, o dog alemão que faz selfie, é, que todo mundo quer, eu passo ali na Arthur Bernard, e a gente para no semestre, eu posso tirar uma foto? Eu posso, fica à vontade, então, se torna prazeroso, tanto para o animal, que não é estressante, quanto para o proprietário, que pode sair, pode brincar, ir em uma praça do Jardim São Benedito, da vida, ir num flamboyão, brincar de uma bolinha, dá para fazer muita coisa, fazer muita coisa, e fora, outra coisa, hoje em dia, os meus cães, aqui na minha casa, eles ficam soltos, hoje eu aprendi, só para a gente poder fazer a entrevista, que senão eles ficam rodando, aqui tem um batulho, vai estar brincando, vai estar brincando, mas, é muito bom também, você poder receber uma visita, e ter um animal solto ali, convivendo com as pessoas, é um membro, entendeu? E você tocou muito bem, papauá, hoje em dia, está estreitando muito, esse laço afetivo, animal, com o ser humano, eles não são mais um pet, eles não são só um animal, de quintal igual antigamente, eles já são membro da nossa família, então, com isso, vem o adestramento, a socialização, porque tem animais, que tem um temperamento mais quente, então, é o que eu falo, é lapidar aquela pedra bruta, eu tenho, aqui em casa, você conhece, todos os meus cachorros, são cachorros grandes, mas, quando eu falo com ele, porque, você gosta de animal, você já convive comigo, você tem, a tua cachorrinha lá em casa, na sua casa, lá mora, você tem a mora lá na sua casa, você gosta de animal, mas tem pessoas que não gostam, tem medo, as vezes, cria esse preconceito, ai, pitbull, isso, é o pior negócio, o cachorro, já sente, que você já olhou para ele, de forma estranha, e fica, peraí, ele já é uma pessoa, que pode estar, é a energia, é a energia, está nesse controle, então, o que houve com esse ser humano, ser humano alterado, tipo, o cara aqui, né meu filho, está querendo participar, é um cara super grande, vocês vão ver daqui a pouco, já está falando o pro, ele está aparecendo, então, já está um cara ali, querendo, mas é o que, é um cara que chega, se eu soltar, ele vai brincar, vai correr, ele sabe respeitar, uma ordem, porque, o nível ali nosso, entre o animal, e o ser humano, não é a força, antigamente, a gente tratava com força, um animal tentou me morder, então, eu vou bater nele, eu vou fazer, eu vou acontecer, não, hoje em dia, com a psicologia canina, existe uma coisa, que é difícil, diferente, que o animal, não tem, o ser humano tem, que é a cuca, é o pensamento, é o raciocínio, então, muitas vezes, o animal, que é muito agressivo, já conseguiu salvar, vários animais da morte, porque chegou para um, ah, tem que matar, tem que matar, não, para aí, vamos ver, por que que ele é assim, é genético, é neurológico, ou é mimado da vida, né, então, muitas vezes, eu pego o cachorro, lá na rua, lá da casa de seu fulano, é o bad boy, é o cara ruim, nossa, tem que vir toda amordaçada, o que que eu faço, eu pego, jogo aqui, os meus, ninguém melhor para ensinar outro cachorro, que o próprio cachorro, então, eu pego, solto aqui, então, se vira aí, e aí ele já, a energia dele já abaixa, né, então, ele já fica outro animal, e aí a gente consegue trabalhar, então, ele tem que usar o que, é a cabeça, é pensar, por que que o animal, tá tendo essa atitude, por que que ele tá fazendo isso, o que que tá acontecendo, e aí, a gente vai trabalhando, isso, a Amora mesmo, em casa, para ser clientes, da casa, ela hoje, quando a gente tá lá em casa, a minha mãe recebe visita, até teve um caso agora recente, foi uma célula da igreja, e aí, teve uma irmã que tinha medo e tal, a Amora foi, trancou, só que a Amora querendo interagir, a minha mãe foi falar, a Amora é de casa, ela é de casa, ela é de casa, assim, vamos ver se eu consigo te, né, te botar no mesmo ambiente que ela, e a Amora soltou, a única coisa que a gente ouve foi, foi deitar no sofá, enquanto o pessoal tava orando e tal, ficou lá acompanhando a célula junto, mas é, o que acontece, você falou muito pitbull, é, o pitbull, o American Bully, que é tudo, é, vamos colocar assim, é a mesma família, vamos dizer, são, é, é, são membros diferentes, mas da mesma família, tem aquela orelhinha cortada, é robusto, né, as pessoas já chegam assim, ah, é um pitbull, mas muitas vezes, um chau chau que é fofinho, é muito mais perigoso, do que um pitbull, isso tudo depende da criação, né, e o, tanto o adestramento, vai te dar suporte, e o dog walk, que também é uma relação, assim, muito íntima, até com o adestramento, né, eu vejo que não é, não é só o caso do passear, o, a Amora mesmo, por exemplo, semana que eu não levo ela, pelo menos três vezes, para poder caminhar, na rua, ela fica apelhadíssima, mas é, caminhando, ah, eu não tenho tempo, eu tenho a Conservice, tem a Conservice, que pega e faz esse trabalho, e tudo com o horário, é bem tranquilo, até por causa das patinhas, né, sim, a gente procura, a gente procura, como que eu posso dizer, é respeitar, cara, a fisiologia do animal, toda, a parte física do animal, porque, você já imaginou, eu pego um cachorro, que nunca passeou na vida, que só vai ali na frente, faz a necessidade, e volta, aí eu pego, não, que é, uma hora de passeio, não mata o cachorro, infelizmente, né, já aconteceu, de, animais, é, terem, é, problema, é, com a pata, é, ter problema cardíaco, de até vir a falecimento, porque uma pessoa, que não tinha experiência, que não tinha estudo, pegou, assim, eu vou passear, foi, pegou, foi passear, e o animal, não estava naquele pique, infelizmente, veio a falecer, infelizmente, é, a gente, é, conhece várias pessoas, e está no contato, do meio pet, e encontra isso, então, a consérfice, né, respeita, muita parte do animal, realmente, é fato, é, vamos colocar, 70%, de toda, a educação canina, de adestramento, eu, particularmente, quando eu vejo o animal, muitas vezes, eu, é, faço indicação, não só com a consérfice, né, mas fala-se, cara, vai lá, passear com o seu animal, é saudável, gasta energia, porque é a mesma coisa, você ficar trancado, dentro de um escritório, cara, de, 8 horas da manhã, até 8 horas da noite, só ali em frente a um, computador, um exemplo, quem trabalha em escritório, você fica estressado, o animal não vai estar no computador, mas ele vai estar em um, em um quintal, tipo esse aqui, mas vai ficar, é sempre a mesma coisa, mas é sempre a mesma coisa, não tem novidade nenhuma, não tem nada, porque hoje em dia, a pessoa, cara, sai 7 horas para trabalhar, trabalha o dia inteiro, sai do trabalho, muitas vezes, vai para uma faculdade, para um curso, para uma academia, aí chega 9, 10 horas da noite, já moído, aí você vai e fala assim, Oi fulano, tudo bom? Tchau, e vai dormir, chega final de semana, tem a vida social, quer conversar com os amigos, tem que estudar para concurso, tem que estudar para faculdade, então, a vida hoje em dia, é muito corrida, tem que dar atenção à família, então, é muito legal, o dog walker, que eu pego o animal, já inclui já, uma educação canina, porque eu já pego muitas vezes o cachorro, louco para sair, roubado e tal, eu ensino o animal a ter um controle, um acalmo, ele quando ele me vê, ele já liga, associa ao passeio, mas ele fica tranquilo, e aí eu vou fazendo passeio, 30 minutos, 40 minutos, 45 minutos, e aí vai devagarzinho, a gente vai vendo, de repente o animal está ali, pilhado, aí tem gente que fala assim, cara, tem um amigo meu, que um tempo atrás, subiu no morro do Itaoca, e o cachorro foi ali, amarradão, ele, cara, o meu cachorro está, o outro, foi um labrador, lindo labrador, mas você viu o labrador, até para sair de casa, ele era difícil, andando devagarzinho, e tal, agora o cachorro está, pesado, aí chega, o cachorro não pique, acompanha ele, entendeu, e é saudável, você vê que não é, 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 cansativo para o animal, é prazeroso para o animal, poder estar saindo, vendo outras coisas, outras paisagens diferentes, aí já vem a necessidade também, cara, que o animal para de fazer necessidade, dentro de casa, já vai fazer necessidade, fora de casa, já ajuda, sempre levando um saquinho plástico, sim, para ir lá colher, porque a gente tem que lembrar, né, que o xixi, a terra absorve, mas as necessidades mais durinhas, né, fisiológica ali, a parte mais sólida, mais sólida, fica ali, alguém pode pisar, pode carregar, é uma coisa chata, então para não ter problema com vizinhos, com outras pessoas, sempre ter essa consciência, pega um saquinho de supermercado, doisinho no bolso, embola direitinho, coloca no bolso, e sai para passear, e o passeio fica perfeito, e aí o tanto essa parte, vai ser agradável, para o passeio com o cachorro, a sua relação com o seu vizinho, sim, que também é, aí eu vou passear com uma hora, fica o pessoal, é que esse povo fica dando com o cachorro na rua, deixa, não sei o que, eu só puxo, só na coleira mesmo, tem que ter um enfeitezinho, sim, puxo o saquinho, bom dia, tudo bem, a pessoa já fica, é tipo, perde aquela, e cria já, quando te ver na próxima vez, já dá um sorriso, bom dia, tudo bem, já sabe, porque tudo é a consciência, do tutor, do dono, e hoje em dia, a gente vem muito na parte, politicamente correto, então, como que a gente vai fazer, como que a gente vai lidar, tem pessoas, eu, por exemplo, meus cachorros, são completamente dóceis, apesar de eles serem meus cães de guarda, ele sabe a hora, ele sabe a hora certa, mas muitas vezes, eu vou para Arthur Bernardes, o dog alemão, é a parte, porque ele chama atenção, todo mundo, todo mundo quer passar a mão, quer fazer carinho, tudo mais, mas os pitbulls, o pessoal já tem o receio, então, o que eu faço, eu sei que ele é manso, sei que ele é manso, então, o que eu faço, coloco a focinheirazinha, precisa? Não precisa, não precisa, mas eu coloco a focinheira, para quê? Para levar um conforto, para as pessoas, que estão ali convivendo, porque quando você vai, em uma praça, é pública, né, o nome já diz, é uma praça pública, todo mundo vai, tem pessoas que gostam de cachorro, eu amo cachorro grande, né, eu sou louco, pelo pitbull, mas tem pessoas, que já não gostam, já não tem o costume, não tem a criação, de ver um cachorro grande, né, então, é, então, talvez, colocar uma focinheira, seja legal, o cachorro está acostumado, vai se dar bem, coloca uma focinheirazinha, para dar uma tranquilidade, no ambiente, e acontecer isso, que acontece muitas vezes, com o vizinho da esquerda, e da direita, é a consciência, poxa, fulano, é consciente, o cara coloca a focinheira, então, eu não fico, e aí, quebra, já tem a tranquilidade, e quebra um pouquinho, desse mito, do cachorro, do pitbull, do animal grande, né, e descobre, que é uma criança, que está, poxa, e é, um carinho, é um carinho fenomenal, o Papauá, que, você pode chegar, muitas vezes, alegre na casa, eles vão te atender, mas, muitas vezes, você pode chegar triste, eles vão te atender, super bem, e, tem casos, cara, na parte, particular, vou até compartilhar com você, de, tax pet, né, me liga, Hugo, vem buscar aqui, um animal, tal, 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 aí, eu vou, chego na residência, né, no local, eu falo assim, oi, bom dia, boa tarde, boa noite, é, cadê o animal? Ah, tá lá dentro, porque, eu não meto a mão, porque ele me morde, olha, acontece isso, a pessoa, a própria pessoa, cachorro, não tem comando, não tem, é, ordem, né, pra atuar sobre aquele cachorro, não, que ele me morde, eu não sei o que, então, aí, vem toda a técnica, aí, tem que ter, uma, uma psicologia humana, pra lidar com o ser humano, pra explicar o ser humano, e uma, uma psicologia canina, pra lidar com o animal, graças a Deus, cara, é, de todo esse tempo, que existe, é, o tax dog, e a concesso, o tax dog, já tá com, quatro anos, né, a concesso, já tem, quase dois anos, então, até agora, graças a Deus, eu nunca tive nenhum acidente, né, pra, de mordida, tudo bem, porque a gente respeita muito, o espaço do animal, né, aí, as pessoas, mas você tá pegando o animal, assim, mas é o jeito, que a gente tem que pegar, tem que, é, porque, a, as pessoas, muitas vezes, não entendem, por exemplo, semana retrasada, é, as pessoas, que vão ver, talvez tenham visto no face, porque hoje em dia, é, propaga muito grande, é, um animalzinho, que foi atropelado, na 28 de março, foi atropelado, e machucou, ou, a parte de fêmur, quadril, bacia, e ficou sem andar, aí, uma pessoa, com coração muito bom, com toda boa vontade, tentou pegar essa cadelinha, o que que aconteceu, a cadelinha mordeu, cara, e mordeu, mordeu feio, ela já tava sentindo dor, estava num ambiente diferente, já tá, ó, ambiente diferente, assustada, estressada, com muita dor, então, é o que eu costumo falar, pra todo mundo, com dor, até eu mordo, até eu mordo, então, com todo ambiente, assim, aí, o que que eu fiz, com toda paciência, né, primeira coisa que eu fiz, tirei foto, mandei pra pessoa, que, que, me solicitou, então, a pessoa já ficou assim, cara, o Hugo tá lá, tá tudo sob controle, aí, eu fui, agarrei certinho, muitas vezes, a gente agarra por aqui, papo, porque é o que, é perto da cabeça, que é com a mãe, e o pai, a mãe do gatinho, pega assim, a mãe do cachorrinho, pega, pega aqui pelo cangote, a leô, pega por aqui, pelo cangotezinho, eu pegando pelo cangote, o cachorro não consegue virar, pra mim morder, nem pro lado, nem pro outro, então, eu pego por ali, e procuro pegar da melhor forma possível, e colocar dentro do carro, mas, tadinho, você pegou no cangote? Muitas vezes, é melhor pegar nenhum cangote, e levar pra uma clínica, pra ser atendido, do que deixar ele sofrendo, com dor, e muitas vezes, vem a obra. Ou imobilizar de outra forma, que tem também, tem o cambão, aí tem o enforcador, tem a mordaça, aí tem pessoas assim, nossa, tem que amordaçar, tem que amarrar, é uma coisa muito rápida, no veterinário, se faz isso, se sofrer um acidente, precisar ir de ambulância, não vai na maca, vai todo preso, já no primeiro momento, no asfalto, é, então, é aquela situação, toda a técnica de acordo, a mordaça, você falou sobre acidente humano, quando acontece alguma coisa, a primeira coisa que coloca aqui, é aquele colar, que a pessoa não consegue olhar pro lado, e incomoda, porque te coloca uma postura aqui assim, e te incomoda, que você não consegue olhar pro lado, só fica com a bolinha pro olho, do olho pro lado e pro outro, a mordaça, é de uma certa forma, é um instrumento, pra acontecer isso, né, poder não morder, a pessoa que estiver pegando, poder manusear ele, é, de uma forma muito mais segura, não ter acidente, e poder dar todo o suporte. Mostrar até a confiança, né, pro próprio animal, que ele precisa disso nesse momento. Precisa, cara, precisa muito. E o, e essas viagens mais longas, já vi também, que Teresópolis, vai até pra Bahia, divisa com a Bahia, corre tudo, e, é, é muito interessante, porque, a gente procura respeitar, sempre o animal, tem animais, porque, um cara foi, me chamou pra ir lá na, em São Mateus, lá no diviso da Bahia, e a gente vem parando, né, de uma hora e meia, duas horas, a gente dá uma paradinha, sempre procurando local seguro, né, pra, pra poder, o animal, hidratar, né, alimentação a gente nem dá, por causa do enjoo, mas, sempre beber uma água, pra dar uma hidratada, pra poder esticar as pernas, que a gente precisa, cara, então, imagina ele, que tá ali, tá ali, num pedaço do carro ali, apesar de, o animal, do maior que seja, o menor, ter todo local apropriado, pro animal ficar higienizado, tudo certinho, mas o animal, muitas vezes, precisa fazer uma necessidadezinha, precisa esticar a perna, ver o ambiente, pra não ficar estressado, tem pessoas que ficam assim, cara, meu cachorro veio tranquilo com você, não fez alvoroço, não fez nada. Alguns dos casos, até essa viagem, é pra prova reprodução também, Sim. Tem que estar tranquilo, né? Sim, acontece muito, eu tenho alguns clientes de campos, que leva pra Niterói, pro Rio, lá, pra Búzios, né? Que é pra reprodução, então o animal não pode estar estressado, ou eu levo macho, ou eu levo a fêmea, então tem que estar em um nível de estresse, tranquilo, poder chegar lá, e não ter tanta dor de cabeça, pra pessoa que vai fazer a reprodução, né? E uma coisa que eu vejo, que acompanho direto, é a troca, acabou uma viagem, ou seja, aqui dentro da cidade mesmo, e tem que buscar outra, você já para o carro, não é seguro, faz a higienização. Cara, modéstia à parte, a Concef, você tem uma situação que todo mundo elogia muito, e eu fico muito satisfeito quando as pessoas falam assim, nossa, o seu carro não tem cheiro de cachorro, o que que você faz? Segredo, sabe qual é, papo lá? Saiu de uma viagem, vai entrar em outra, limpar, vamos limpar, vamos limpar, vamos limpar, vamos limpar, e não é só higienizar o tapetinho não, é as paredes, é o teto, é o vidro, toda aquela parte ali, sabe por quê? Porque eu pego o animal, muitas vezes, de casa, de apartamento, que não sai para lugar nenhum, tem um cachorrinho limpinho, bonitinho, mas eu pego o cachorro muito ferrado, de rua, doente, então a gente não sabe, muitas vezes você tem um animal, que está super bem aparentemente, mas ele pode estar com alguma doença, infectocontagiosa, só cheirinho, não tem mais coisas, não tem mais coisas, por isso que eu procuro, limpar bem, desinfetar bem, ah, mas você limpa com o quê? É com cloro, e com água sanitária, com água sanitária, com desinfetante, não, é produto específico, para pet, tem uma empresa aí, que é na área pet, todo mundo conhece, nem quero fazer propaganda, mas a Orofino, vamos dizer, que tem uma área de... Tem que prestar serviço bom, a gente tem que dar... É, não, a Orofino, graças a Deus, ela tem uma linha, as crianças lá fazendo alvoroço, tem uma linha de desinfetante, para essa área pet, muito legal, né, que é, não dá alergia, não dá empolação, o cheiro é gostoso, para nós humanos, então, é uma coisa que eu procuro ter, dentro do carro, e higienizar, né, porque, por exemplo, esse cara, que está aqui perto da gente, aqui, agora há pouco tempo, caiu um rojão, na minha casa, né, e ele foi, chegar para perto, o rojão não tinha estourado, na hora que estourou, estourou na boca dele, então, machucou bastante, tudo mais, e aí, eu fui levando a clínica, aonde eu descobri, que ele tem uma doença, rara no sangue, né, e, então, ele, você vê ele, ele é um cachorro, muito grande, muito bonito, mas, que estava com a deficiência, só, na parte das plaquetas, uma coisa, mesmo com a alimentação, tranquila, além da ração tradicional, tem a ração, a alimentação natural, a natural, que eu dou, tudo mais, mas, só que ele tem uma deficiência, na medula, entendeu, genética, que infelizmente, entendeu, que é uma doença muito parecida com a leucemia, né, então, infelizmente, a gente, veio com a bateria de exame, fazendo exame toda semana, quero agradecer muito, né, a todas as clínicas, mas, em especial, a SOS Veterinária, que é o doutor Marcelo Maeda lá, me ajudou demais, toda a equipe lá do doutor Maeda, então, eu tive todo um suporte lá, que ali a gente chegou, e, e pôde fazer, acompanhar, até hoje, a gente está acompanhando ele, porque, a princípio, era assim, doença do carrapato, era isso, é que ele ia te fazendo o teste, e os testes sempre dançam, negativo, negativo, e aí, vamos fazer, vamos fazer, e o Maeda, com muita calma, com muita paciência, conseguimos, a chegar, em uma doença, autoimune, no que que seria, e aí, a gente foi de tratar, e hoje em dia, o cara, além dele estar, bem fisicamente, o biológico dele, né, está, dentro da regularidade, está normal, graças a Deus, então, muitas vezes, a gente vê um animalzinho, muito bonitinho, mas pode estar com alguma doença, né, a gente vê muito a questão, também, de, as vacinas, né, sim, está sendo com, em dia, porque, eu já vi muito, né, pessoa fala assim, eu vou ali na casa rural, ali, vacinar, não quero dizer, papauá, não sou veterinário, tá, mais a gente procura, sempre está estudando, é, qual é a melhor vacina, nacional ou a importada, cara, existe sempre essa dúvida, essa dúvida, é, existe importadas ruins, de má qualidade, e existe a nacional, né, de boa e de má qualidade, né, mas o que prioriza, é o armazenamento, cara, é o armazenamento, que é o, é o essencial, muitas vezes, a gente pega, é, uma vacina, da Vanguard, top, de linha, muito boa, tal, mas, o cara não soube armazenar, botou a mão, então, é, má qualidade, ali, não soube, não soube armazenar, então, estragou a vacina. Cada produto tem uma especificação, né, de temperatura, de local, aleijado, sim, quando eu vejo muitas clínicas, eles tem aqueles termômetrozinhos, né, tipo digital, que quando chega o caminhão, os caras vão ali, ó, tá na temperatura certa, a gente fica, não, não tá na temperatura certa, volta, nem recebe, nem recebe, então, é uma coisa muito séria, né, é uma coisa que você tem que ficar de olho, aí eu falo assim, nossa, uma vacina hoje, vamos colocar que seja um X, né, de valor, é caro, mas coloca isso durante todo o ano, vai sair merreca, vai sair batatinho. Eu acho que hoje, é, óbvio que tem casos que a pessoa adota por paixão, mas a gente tem que ter essa responsabilidade também, que tem um custo, tem uma necessidade especial. Isso, você falou isso aí muito bem, porque hoje em dia, a gente trabalha muito com essa parte de adoção de animal, é parte social de animais. E eu, particularmente, muitos protetores de animais, quando vai fazer uma doação para o animal, o que que procura? É meio que um triângulozinho, é uma, as normas que você tem que ter, né, primeiro, é que é bem ou mal, cara, é o financeiro, tá, é o tempo, e é a afinidade. São três coisas bem básiquinhas que você tem que ter. Por que o financeiro? Porque o financeiro, cara, não é só você comprar uma ração, né, você tem que comprar ração, você tem que vacinar, se o cachorro ficar doente, você tem que custear, né, a gente tem aqui na nossa cidade a UEMF, que ajuda muito, mas muitas vezes a UEMF tá de pés e mãos atadas por causa de verba. Já sai de uma outra realidade aqui. É, entendeu? É verba que não tem e tal, então os caras lá, tem ótimos profissionais. Cara, a gente tem uma máquina de tomografia na nossa cidade, que não tá funcionando. Infelizmente, não é do nosso mérito, mas é a política que a gente vive. Sim. Aí eu vou... Nosso imposto hoje, em dia, né, em dia. Não, em dia, tudo certinho, mas, infelizmente, não existe o repasse. Se pra gente humano tá difícil, imagina pros animais. Aí, muitas vezes eu tenho que sair daqui de campos, ir pra Rio das Ostras, ou ir lá pro Rio de Janeiro, pra fazer uma tomografia. E a gente tem esse equipamento na nossa cidade. Então, isso é, perturba muita gente. Então, o financeiro, eu falo, cara, infelizmente, tem que pagar um veterináriozinho, tem que procurar uma vacina boa, uma alimentação boa, que seja alimentação natural, ou alimentação tradicional, que é a ração, mas de uma boa qualidade, porque não adianta nada você chegar, pegar aquela ração, né, muito baratinha, fuleira lá, que você chega lá no armazém, tá o saco aberto lá. mais do quilo. É, eu nem falo em valor, porque tem de 1,50, se duvidar, é, que tá lá, aquele saco aberto lá, sim, que tá exposto, exposto, que tá ali, perdendo todo o nutriente, já tem, é pouco, e aí já tá lá, restaurante popular, pros cachorros da rua, que eu já vi muita coisa, sim, sim, cachorro chega lá, come, e acabou, aí você dá a ração daquela, meu cachorro não tá engordando, não tá engordando, porque é a ração de má qualidade, tem que tá dando remédio de verme direto, entendeu? Então, financeiro, tempo, você tem que ter um tempinho pro seu animal, nem que seja pra fazer um cafuné, pra brincar um pouquinho, nem que seja, cara, pra contratar com um service, pra fazer o serviço, mas, se você não vê, você é o tutor do animal, você é o dono do animal, se você não vê a necessidade do animal, você não consegue contratar com um service, então você tem que ter, pelo menos um pouquinho de tempo, pra observar seu animal, pra ver a necessidade dele. É a diferença do pet com o toy, ele não é um brinquedo, ele tá ali, é um ser humano. Não é aquele negócio que você deixa ali, e ele vai se virar sozinho. Eu comprei lá a ração, o pacote é 300 reais, ele vai comer sozinho. Ele come, ele gosta, não sabe se é realmente o paladar do cão, que às vezes a gente me troca isso. Sim, sim, sim. E uma fruta também, que é a alimentação natural que você mencionou. Nossa, é tremenda. Mudar o hábito. Tem gente que fala assim, ah, o animal, o meu animal tá com, pelo caindo, que isso e aquilo, aí eu vou falar assim, dá um peixezinho, faz, aí passa receitinho. Não é largar a alimentação tradicional, mas sim poder complementar um pouquinho, né, que aí faz a diferença, tudo faz a diferença. E aí são os macetes do dia a dia. E afinidade, cara, eu acho que afinidade, você ter um feedback com o seu animal, é uma coisa tremenda. Eu falo esse feedback, por quê? Eu, né, Vitor Hugo, Hugo da Concef, fui lá, e, é, busquei o Black, que é o pitbull adotado. Mas, quem teve todo o carinho, quem teve toda a atenção, de cuidado, de troca de olhares, foi a minha esposa, a Tárcia. Então, com isso, cara, ele é imensamente graça a ela. É um fechamento particular dos dois. Eu dou ração, eu dou banho, eu levo pra passear, eu faço tudo. Mas o carinho que ele tem com ela, é uma coisa imensurável. Você ver no olhar, a gente que trabalha com adestramento, quem trabalha com adestramento, vê, é uma coisa surreal. De carinho, quando alguém chega perto dela, ele já chega, ele já fica de olho, né, quando a minha filha, muitas vezes, fala alto com ela, ele já chega, ele já quer saber o que é. O carinho, o olhar expressivo, é uma coisa, é, fora do comum, cara, é, é uma energia que existe, fora a mente do comum mesmo, que não dá pra explicar. Entendeu? Sem relacionamento, e eles que adotam a gente, puramente. Eu cuido dele, e ele adotou a minha esposa, completamente, entendeu? Ela dá todo o carinho, e eles conversam, é muito interessante, porque ela é muito durona, né? Ela se demonstra, ela demonstra ser muito durona, mas, quando se fala, ela tá até dando risada, é, ela tá até dando risada, mas, quando se fala do Black, aí, eu, ela chora, quando ela, a gente fala do Black pra ela, né, ela tem uma, uma reação completamente diferente, com qualquer outro tipo de animal, e quando a gente fala do Black, quando a gente vai lá, conversar com o Black, e fala do Black dela, já é outra reação, a gente vê a troca de olhares, então, isso aí, cara, nem eu, com tanto estudo, com tantos seminários, a gente consegue entender isso, que isso aí, é uma coisa surreal, da área animal, aí, entendeu? Que não gosto nem de falar. Vai além do instinto, vai além do instinto, cara, é a mesma coisa, quando a gente pega muitos animaizinhos, resgatado de rua, né? O animal, ele te pede socorro, é uma coisa fenomenal, aí a pessoa se, nossa, mas você vai colocar esse cachorro, no seu carro? Cara, tá precisando de ajuda, é a forma que eu tenho de levar, quer que eu leve no colo, até onde? Não, será que ele vai aguentar esse tempo de dor, né? Entendeu? Nossa, mas ele tá sujo, ele tá, cara, vamos embora, vamos prestar ajuda. É uma vida, é uma vida, aí você falou tudo, é uma vida, cara. Então, a Conserve-se tá aí, entendeu? Pra poder ajudar vocês que estão aí, do outro lado vendo, poder, é, tá precisando de ajuda? Pô, liga, muitas vezes, é, pelo, eu consigo por um e-mail, pelo WhatsApp, pelo telefonema, poder dar algum certo tipo de ajuda, hoje é domingo, vamos colocar aqui, hoje é domingo. Eu tava, é, com a minha família, uma pessoa foi, me ligou, hoje, é, poxa, eu tô com uma gatinha que foi abandonada, ela tá preenha, você consegue fazer o transporte pra mim, eu não tenho dinheiro, e tal, tudo conversado, tudo conversado. e já que a gente tá entrando nessa área de dinheiro, vamos colocar, né, o combinado não sai caro, papauá. As pessoas falam assim, não, você é Uber? Você é táxi? Você é taxidog? É, uma coisa que eu já quero deixar todo claro pra vocês. A Conservice não é Uber. A Uber é uma empresa que presta serviço para seres humanos, né? A Conservice é uma empresa que tem vários serviços, e uma delas é o taxidog, é o taxipatch, né? Ah, mas como que funciona a questão de valor? É caro? É barato? Eu não posso falar nem que é caro, nem que é barato. Eu falo que é um preço justo, porque o combustível, todo mundo tá acompanhando, tá nesses... Nos últimos meses. Esse sobe, desce de valor, o GNV, ah, seu carro é de GNV, cara, o GNV tá caro, tá caro. O carro tem o mesmo desgaste, né? Tem o mesmo desgaste, manutenção, periódica, se você chegar a falar comigo agora, o meu telefone ligar, vambora pra São Paulo, o carro tá em dia, tá com a manutenção em dia, vambora pra São Paulo. Então, o carro tem que tá todo alinhadinho, todo certinho, pra quando precisar sair. Então, questão de valor. A gente cobra mais ou menos a média de um valor de um táxi tradicional. Táxi comum, que fica na Praça do Salvador, que fica rodando na cidade. Mais ou menos. A diferença... O carro de praça que a gente chama. É, o carro de praça. Você é mais antigo? Ih, eu... Mais ou menos assim. Então, é mais ou menos. Vamos colocar entre um táxi comum, né, e o... e o... e o serviço da Conceps, no final da corrida, dá uma diferença de 3 reais. Sim. Entendeu? Mas só que muitas vezes, as pessoas querem comparar a um valor de Uber. Não tem como eu prestar um serviço com o valor da Uber, né, que é uma empresa muito boa, atende muitas pessoas, mas atende humanos. É um segmento específico. Sim. Por quê? Animal urina, animal vomita, defeca, passa mal, muitas vezes tá sangrando, tá doente, e tem toda a higienização. Não é só o serviço do transporte, né, você tem a parte do adestramento, que é essa forma de pegar o próprio animal. Isso. Então, tem toda essa técnica de pegar, de abordagem com o animal, de pegar o animal, de colocar. tem animais que são muito grandes, né, foi até engraçado que, anteontem, eu recebi uma chamada, poder buscar um cachorro mais longe um pouquinho, aí eu fui, dei o valor, aí eu fui e perguntei, o cara, antes de dar o valor, foi assim, é qual é o animal? O cara foi assim, não, é um hot valley de 60 quilos e tal, só que ele tá debilitado, porque ele tá com algum problema na coluna, então tem que fazer uma avaliação pra talvez eu ter que ir pra Rio das Dois fazer um exame mais específico, aí eu fui, peguei, eu falei assim, eu tô no trânsito agora, daqui a pouquinho eu te retorno e te dou o valor, olhei no meu aplicativo, o aplicativo da Conceps, vi o valor, passei, nossa, tá muito caro, tá mais caro do que a Uber, então eu acho que eu vou de Uber, cara, eu vou falar com você, pode até encontrar, mas eu duvido alguém que pegue um hot valley de 60 quilos pra colocar em um carro, num banco, né, com todos os riscos, se tiver com problema de coluna, pode piorar o problema de coluna do animal, se tiver alguma, não vem ao caso, mas se tiver pulo, alguma coisa, o carro não tá higienizado, o próximo passageiro pode receber, vai receber uma brincadeirinha aí, então cada um é cada um, eu procuro sempre manter um padrão, né, de qualidade, tem cachorros, eu atendi, é, sexta-feira agora, um cachorrinho que tava com a unha encravada, coisa normal do nosso dia a dia, não é normal o animal ter cinco dedos na pata traseira, e tem, por genética, tem alguns canhos que tem, e essa quinta, esse quinto dedinho da pata traseira, não roça no chão, então a unha vai crescendo e vai entrando na carne, aí o cara foi e me ligou, não, seu Hugo, eu acho muito engraçado, o pessoal fica assim, seu Hugo, aí você falou que eu sou velho, né, aí eu me sinto velho, seu Hugo, é que minha cachorrinha tá com a patinha, com a unha encravada, tem como levar, tal, automaticamente é assim, é um serviço normal, tranquilo, cara, a unha entrou tanto, que fez uma ferida, que sangrou o carro inteiro, tava saindo aquele jatozinho de sangue, quando o animalzinho andava, saia aquele jatozinho de sangue, é do caixão também, essa unha dele, é, mais ou menos assim, cara, então sujou tudo, eu perdi, foi um tempo, pra limpar, higienizar, porque o cheiro do sangue, é um cheiro muito forte, então, além de todo o perigo que tem, né, o sangue, tem que higienizar, por causa de cheiro, tudo mais, e tira a capa, e coloca a capa, e faz, tudo mais, então se perde um tempo, então não é um serviço comum, né, não é uma coisa, é um serviço diferenciado, né, é um carro bom, é um carro, é, limpo, é um carro revisado, né, é um trabalho específico, comigo, aí eu vou ter que ver, por que que você não coloca funcionário, por que que você não coloca outros carros, por causa desse carinho que eu tenho, de eu estar lidando com o animal, pessoalmente, eu estar fazendo serviço pessoalmente, e estar ali abraçando ali, toda aquela situação, isso aí faz toda a diferença, é isso que leva ao ponto service, que é companheiro, é o companheiro, né, quando, o contact rapidinho, né, quando eu fui procurar o Papauá, na agência, que ele trabalha, né, que ele faz todo o serviço, queria fazer uma logo, né, fazer, montar a empresa, porque até então, eu era apenas o TaxDog, aí quando eu cheguei, aí ele vai fazer, pergunta de parte, qual é o que que você quer de desenho, eu falei assim, cara, eu quero é um, um pitbull, que não seja tão agressivo, na imagem, mas eu quero um pitbull, e o nome, eu falei assim, cara, o nome fica por sua conta, você é um cara criativo, você é um cara que trabalha bem, e aí, alguns dias depois, ele já começou a me mandar, e foi onde eu me apaixonei, pela logomarca, né, pelo nome, aí ele falou assim, conserve-se, aí eu conserve-se, conserve, aí ele falou assim, vê no latim, cara, aí foi companheiro, melhor frase do mundo, é o companheiro para a empresa, que trata, nessa área pet, nessa área animal, que são, os cães, gatos, né, e até outros animais, que você é prova, que eu já levei outros animais, dentro daquele carro ali, tem, tem, cara, foi muito engraçado, que esses dias, o Renato, um veterinário, muito bem conceituado, um grande abraço, doutor Renato, me ligou, pediu poder, eu ir em Rio das Ostras, não, Rio das Ostras, não, ir em Itaperuna, fui em Itaperuna, buscar o material para ele, aí eu fui, aí ele falou assim, não, vai buscar um negócio para mim, não, então, passei o valor para ele, cara, eu fui trazer, peixes de aquário, de água salgada, e tem um nome, que são umas algas, que o peixinho se esconde ali, mas ele com todo carinho, aí ele falou assim, poxa, eu confio no seu trabalho, tem como ir lá para mim? Aí eu tenho, aí quando eu cheguei lá, o cara, não, tem que ir com o ar-condicionado, para refrigerar a água, que não pode subir a temperatura, tal, 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 aí eu, estou acostumado aqui, cachorro, papagaio, periquito, vamos colocar assim, essas coisas, cabra, cabra, a cabrinha, né, tem, existe a cabra, existe o porquinho também, né, então, lidar com isso, aí quando eu fui lidar com essa parte aquática, eu, ih, caraca, mais uma para concede, aí eu fui, coloquei, fiz um videozinho para ele, mandei e tudo mais, e graças a Deus, eu viagem, fui super tranquila. Então, galera, já estou quase fechando, já para uma hora, já, do programa, com certeza, a conversa vai se estender, e outras oportunidades, a gente vai conversando assim, principalmente com a alimentação, né, natural, é uma coisa que eu deixei para o final, mas eu acho que a gente vai deixar para uma outra oportunidade, falar exatamente desse assunto, que é um cuidado muito especial com o próprio animal, e agradecer, assim, nessa mente, não só pelo carinho que você tem com a Mora, mas o carinho de estar abrindo as possas, e contando a sua história, que a gente possa sempre estar com essa parceria, para a vida toda, que possa estar fazendo todo esse trabalho, e esse cara aqui é responsável pelo meu sucesso, hoje em dia, da Conservice, é um cara que está sempre batalhando junto comigo, sempre me dando todo o apoio, na parte visual da empresa, na gerenciamento de rede, em toda a publicação, parte de mídia, esse cara que faz, e eu não tenho nem como agradecer, a esse grande cara, que além de ser um fechamento de empresas, é um fechamento muito antigo de amizade, que a gente ficou meio afastado, depois da adolescência, a gente ficou meio afastado, cada um foi viver a sua vida, mas depois quando a gente voltou, se reencontramos, um cara já super gabaritado, eu também, já com a trilha, já percorrendo essa área animal, e a gente chegou, fechou, e estamos aí nessa amizade, né meu brother? Valeu, brigadão, estamos juntos, a porta aberta, na hora que tiver alguma novidade, para falar, para trazer aqui, não, não, muito obrigado, não, muito obrigado, e qualquer coisa, o contato vai estar aí, tá pessoal, pode estar procurando, nas redes sociais, nas redes sociais, tudo direitinho, eu faço assim, aparece, olha que legal, e pode curtir, pode curtir, pode ir lá, entendeu, que vai ser bem legal, e a gente vai procurar, sempre está mandando, um feedbackzinho, com vocês, papauá, e a concerte, tem mais novidade, com certeza, com certeza, valeu, grande abraço pessoal, abraço, tchau, tchau,